Você já está no novo RH? Eu trouxe aqui alguns cases para mostrar quais são as transformações que a gente tem visto no mercado sobre as práticas de RH. Bom, aqui o mundo todo está mudando, a gente já sabe, a gente está sentindo na pele. Então, muitas práticas de RH tiveram que se adequar, né? Serem transformadas para atender a essa demanda muito mais volátil, complexa, ambígua, cheia de relações de poder diferentes das que a gente tinha numa relação mais hierárquica de comando e controle, enfim, muita coisa mudou. E neste episódio eu trouxe aqui para a gente alguns casos, um, dois, três, quatro casos aqui de empresas que fizeram mudanças nos seus processos de performance, desenvolvimento, carreira e que podem dar alguns insights para você transformar as suas práticas de RH na sua empresa. A primeira empresa que eu trouxe aqui foi a Deloitte, né? Fazendo esse apanhado aqui de algumas práticas bem bacanas, que ela declarou já há alguns anos o fim da avaliação anual, avaliação de desempenho anual. Então, no final de cada projeto, os líderes da equipe devem responder a quatro perguntas com foco no futuro sobre o membro de cada equipe. Aqui a primeira mudança, né? Para de olhar para o retrovisor, começa a olhar para o para-brisa, olhar para frente. Então, quais são as quatro perguntas que ao final de cada projeto, e aí imagina, Deloitte, né? Uma consultoria, cada projeto tem uma duração, não tem um ciclo específico. Então, ao final de cada projeto, antes daquela equipe ir para um outro projeto, ou mesmo a equipe ser redistribuída, eles fazem quatro perguntas em relação às pessoas. A primeira delas é, tendo em vista o que sei do desempenho desta pessoa, e se fosse o meu dinheiro, concederia a essa pessoa o maior aumento de compensação possível e bônus? Essa é a pergunta que o líder tem que responder sobre cada membro da equipe, tá? Isso serve para medir o desempenho geral e o valor único para a organização de cada um dos membros da equipe, numa escala de cinco pontos, que vai de discordo totalmente a concordo totalmente. A segunda pergunta, que veio para substituir a avaliação anual. Tendo em vista o que sei do desempenho dessa pessoa, eu sempre a quero em meu time? Porque lá é uma consultoria, e os times vão se dissipando, né? Vão se transformando de um projeto para outro. O que o líder vai dizer, né? Se ele gostaria de continuar com aquela pessoa no time dele ou não. Então, isso mede a capacidade de trabalhar bem com outras pessoas na mesma escala de cinco pontos, né? Concordo totalmente ou discordo totalmente. A terceira pergunta que o líder tem que responder. Essa pessoa apresenta risco para o desempenho dos projetos? Então, aqui a gente vai identificar problemas que podem prejudicar o cliente ou a equipe, numa base de sim ou não. E aqui a gente vê, então, né? No primeiro, pega mais nuances de alta performance, a primeira pergunta, e aqui de baixa performance, ou até baixa performance não só no sentido de entrega de metas, do quê, mas do como, né? Essa pessoa pode apresentar algum tipo de risco no seu comportamento, por exemplo. E a quarta e última pergunta, esta pessoa está pronta para promoção hoje? Então, é uma pergunta que leva para potencial, mas atrelada à prontidão, né? Então, não é um mapeamento prévio de potencial para ainda preparar, mas mede aí se, durante o projeto, esse líder percebe que essa pessoa já está pronta para desafios maiores. Muito bacana esse modelo, muito simples, muito pragmático, tá? Modelo do Netflix. Netflix acredita-se que, uma vez que as avaliações são frequentes e objetivas, promoção e sucessão devem ser algo, coisas naturais, tá? Então, no Netflix não tem curva forçada, todas são A-players, que eles falam, né? Então, os melhores profissionais do mundo em cada, para cada área de atuação, em cada posição, eles contratam na Netflix. O ciclo, existe um ciclo 360 graus, né? Então, feedback 360 e semestral, tá? Então, a cada seis meses existe essa rodada de feedback 360, baseada nos três C's, né? Começar, cessar e continuar, o que a pessoa deve parar de fazer, começar a fazer, parar, começar e continuar a fazer. E o desempenho e sucessão são avaliados em três perguntas, né? Antes, lá no, na Deloitte eram quatro, no Netflix são três perguntas. A primeira pergunta, a cadeira que o promovido ocupará tem que comportar um cargo mais alto. Então, é, o que a gente imagina, assim, né? Uma pessoa, ela pode ser promovida na função dela, desde que aquela cadeira comporte, né, esse aumento de complexidade. Você não vai promover a pessoa porque está pronta, mas não existe demanda. Você está casando demanda de negócio com a prontidão da pessoa. A pessoa tem que ser uma superstar no seu papel atual. A empresa usa duas informações para balizar as decisões. Contrataríamos essa pessoa para um novo cargo se ela viesse de fora da empresa? Então, essa pergunta é feita. Tá, a gente está aqui falando, avaliando a Laura. Mas se a Laura ainda não estivesse na Netflix, a gente contrataria a Laura de mercado hoje conhecendo o que a gente sabe dela? Por quê? Porque eles querem A-players, eles querem os melhores profissionais de cada área. E essa pessoa conseguiria esse novo cargo em outra empresa? Então, poxa, essa pessoa também seria, né, conseguiria, seria competitiva para um cargo similar em nossos concorrentes? Baliza um pouco a demanda com o mercado, tá? E a pessoa tem que ser um embaixador da cultura da empresa. Ou seja, no processo de avaliação, eles não aceitam, né, pessoas que estejam desalinhadas com o que se esperam de cultura na Netflix, tá? No caso da Amazon, eu trouxe aqui também um modelo, um exemplo que olha para a carreira, para essas movimentações, como sprint de carreira. Então, os empregados devem traçar suas trilhas de crescimento por meio de sprint de carreiras, autoguiados para adquirir mindset, habilidades e ferramentas necessárias para atingir suas metas de carreira e desenvolvimento. Como acontece esse ciclo de career sprint? Bom, ele começa ali no identificar. Identifique onde os seus interesses, então cada colaboradora que não é o líder, olha já a inversão e mostrando, né, o que a empresa espera de cada um. Não é o líder que vai te avaliar e cuidar da sua carreira, é você que inicia esse ciclo, é você que tem que saber onde você quer chegar. Identifique onde estão os seus interesses e objetivos de carreira e quais aceleradores de carreiras, conexões e capacidades que os ajudarão a perseguir esse objetivo. Então, o primeiro trabalho é com cada um ali, a pessoa identificar o que ela quer e o que ela precisa para chegar lá. Segundo ponto, segundo passo desse ciclo, planejar. Aqui entra o apoio do gestor, mas o protagonista, quem deu o passo inicial, foi o colaborador. Planeje com o gestor como incorporar as experiências desejadas ao trabalho. Então, aqui é uma relação ganha-ganha. A empresa tem um escopo, precisa de você para desempenhar esse escopo, mas você, ao planejar sua carreira, identificar seus interesses e mapear o que você quer aprender, você senta com o seu gestor para que essas duas coisas se falem, para unir esses dois interesses. E aí, a gente vem para a sprint em si, identifique e execute estratégias de crescimento usando aceleradores de carreira, onde a pessoa vai, de fato, colocar a mão na massa para aprender aqueles skills que ela mapeou. E depois, o quarto passo, reflita. Reflita e inspecione para ver se os seus objetivos estão em andamento. Obtenha feedback e compartilhe sua história de crescimento com outras pessoas. E depois, isso retroalimenta. Então, executei, acompanhei, pedi feedback, vi que eu cheguei lá, consegui atingir meu objetivo, consegui um escopo maior, desenvolver algumas habilidades. Aí, volta para a etapa de identificar. Muito interessante também. E o último exemplo que eu trouxe aqui foi da Adobe, em que eles trouxeram muito essa questão de check-ins constantes entre gestor e subordinado. Então, ali a gente fala de expectativas, feedback e crescimento. Após um ano de check-ins constantes, ou seja, não tem um ritual, um processo engessado, corporativo, mais vários check-ins durante o ano, o gestor, depois desses check-ins, terá uma visão muito clara do impacto gerado e alinhamento cultural dos seus subordinados diretos. E define como alocar seu arsenal, todo o seu ferramental de reconhecimento da maneira mais eficiente possível, considerando os interesses individuais. Então, aqui, veja, há uma descentralização desse processo de gestão de pessoas. O líder, ele fica responsável, ele fica acalmo, tá bom, né? Ele recebe ali a verba, a gestão, a orientação de como ele tem que fazer, e ele sabe que grande parte do escopo dele como líder é ter essas conversas, acompanhar, orientar, e depois também reconhecer, né? Ali, considerando as individualidades, o nível de contribuição de cada um, mas ele, tratado com um líder maduro, adulto, é responsável e tem autonomia para esse processo de tomada de decisão. Então, aqui são alguns exemplos do que está acontecendo, né? Para a gente pinçar um insight daqui e outro dali e começar a provocar essas conversas de transformação nas práticas de arrega da sua empresa. E pode ser que você já tenha dado alguns passos nessa direção, mas a gente sabe que hoje os ciclos, eles são contínuos, a gente tem que ter o tempo todo. Feedback e tera, melhora, né? Busca de novo o feedback, faz o ajuste, melhora, põe na prática. Então, alguns insights aqui para você pensar o que você pode levar hoje para a sua empresa, né? O que você pode propor de diferente e fazendo pequenos ajustes graduais, mas que deixam a sua empresa muito mais aderente à realidade e ao mundo líquido que a gente vive. E aí Legenda Adriana Zanotto